O Cristo Redentor vai homenagear a cantora Taylor Swift, a afirmação é do prefeito do Rio Eduardo Paes. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, 16 de novembro, durante o anúncio do Plano Verão, com informações sobre a organização da cidade durante a estação e o anúncio da mudança nos estágios operacionais do Rio. A informação foi confirmada pelo Santuário do Cristo Redentor. O monumento terá uma projeção em homenagem à cantora a partir da realização de uma gincana que prevê a doação de 20 mil unidades de panetone e água mineral para pessoas em situação de vulnerabilidade. A homenagem para Taylor Swift foi um pedido dos fãs da cantora, conhecidos como Swifts. O assunto repercutiu tanto nas redes sociais que o prefeito do Rio Eduardo Paes respondeu, sugerindo que o pedido fosse levado para o Padre Omar. A prefeitura também organizou um esquema especial de trânsito com interdições e proibições de estacionamento no entorno do estádio Engenhão. Metrô e trem também vão operar em esquema especial para atender ao público na chegada e na saída do show. Metrô e trem também vão operar em esquema especial de trânsito com interdições de estacionamento no entorno do estádio Engenhão. Metrô e trem também vão operar em esquema especial de trânsito com interdições de estacionamento no entorno do estádio Engenhão. Metrô e trem também vão operar em esquema especial de trânsito com interdições de estacionamento no entorno do estádio Engenhão.